Oh, vem o meu caro, reculei o som Já está tudo preparado, vem pro reggae Minha filha do casa, vem e passa a festa Minha filha mais tarde, vem data, vamos nessa! Minha filha mais tarde, é balada Que eu te digo você, na padrugada, dançar Pular, até o sol da ia Minha filha mais tarde, é balada Que eu te digo você, na padrugada, dançar Pular, até o sol da ia É união com você É união com você Se você me olhar Vou querer te peregar E depois deixe-me namorar O filha é um, hoje vai rolar Minha filha mais tarde, é balada Que eu te digo você, na padrugada, dançar Pular, até o sol da ia Minha filha mais tarde, é balada Que eu te digo você, na padrugada, dançar Pular, e hoje vai rolar É união com você Música Música Legenda Adriana Zanotto